Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, e aí, tudo bem com vocês por aí? Fiquei conosco aqui, tá tudo bem, graças a Deus, bom Deus, eu encontro, meu filho, eu encontro aqui na Terra Valenciana, se fosse tido operante, deixa eu virar vocês pra frente já, ó. Pronto, vocês aí viradinho para a fronteira, aqui em terras valencianas, pegar aqui a Terceira Chaída, ali em sentido paterna, estamos aqui a 2.8 km aqui do nosso agente alfandegário, que é lá no Transportes Campilho, dos Puertes Campilho. Estamos aqui em céu azulinho, ó, que coisa linda, que valência difícil nestes céus cinzentos, é tanto que a temperatura agora está 18 graus, 18 graus e meio, 13 horas e 24 minutos locais, meu filho, é, vamos lá ver se eles fazem aqui a desalfandegadação hoje, falei, se é 10 alfandegadação, será? Eita, bom dia aí, boa tarde, meu povo, minha boa, rapaz, sinceramente, essa palavra aí, como é que é aí? Repete aí, é 10 alfandegadação. Rapaz, o negócio é o quebra-língua, hein? Cê tá doido, não vou nem me atrever a tentar falar não, porque eu vou passar vergonha, igual Marcão. Tem a segunda saída. Então vamos simplificar, vamos falar 10 alfandegas, 10 alfandegas, então. Ai, meu Deus do céu, formidável, fenomenante. Mais dois quilômetros aqui, aqui região de Valência, aqui em Paterna. Aqui dentro da cabine já tá fazendo calor, rapaz, já até liguei aqui o ar condicionado, o sol tá batendo de frente aqui, lá fora tá 18 graus, mas aqui dentro já tá, sei lá. O ar condicionado tá comendo solto aqui já, barbaridade. Engraçado, aqui, quando a gente vai descendo ali a 23, aí quando você chega no alto da serra, você começa a descer, 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 você começa a ver Valência e o mar Mediterrâneo, né? Daquela serra pra baixo, a temperatura começa a subir, porque tava 7 graus, eu parei pra almoçar mais ou menos 2 horas daqui, 2 horas, 1 hora e meia daqui, tava 7 graus, 7 graus. Depois que eu virei a serra, a temperatura chegou a 20, agora que desceu um pouquinho de novo aqui. Tá ventando um pouquinho, mas a primeira saída aqui agora, nós vamos ir. Saímos hoje lá de, lá de, de, Casterron, Casterron, ali próximo a Tudela. Fizemos ali 36 horas de descanso. Dá um abitoneiro a zona ali. Tá fazendo manobra ali, ó. 700 metros. A 300 metros, tome a esquerda. Vamos lá ver, Ra. Eu acho que a alfândega faz hoje. A desalfândega faz hoje. Agora, descarregar que já tem mais minhas dúvidas. Já são 1 e 7. Geralmente quando eu venho aqui, eu fico aqui pelo menos 3 horas, 3 horas e meia aqui à espera. De desalfândega. Já tá ali já o transporte Campilo. Você vai chegar no destino em 250 metros. Já vou entrar aqui e subir lá pra arriba. E depois trago aqui os papéis no escritório aqui. Aqui não tem lugar pra estacionar, não tem nada. Já é terceira vez, ou quarta, alguma coisinha que eu venho aqui. Você alcançou seu destino. Bom, minha gente. Depois aí de... Cheguei aqui, que era o quê? 1 e meia. Saí agora 11 e meia. 11 e meia. 22 horas, né? 22 horas aqui à espera da alfândega. A alfândega liberou. Então vamos ali descarregar esse caminhão. Vamos ali descarregar esse caminhão. Positiva penal guindaste aí, ó. Vamos ali descarregar esse caminhão, meu povo. É uma saídinha enjoada essa aqui, viu? Fazendo um viaduto aqui. Vamos ali descarregar o cara preta. E já temos carga pra terra da vovó de novo, hein? Já temos carga pra terra da vovó de novo. É, é, menino. É pá de cá, pá de lá. É sempre andar, hein? Vou lá entrar aqui, ó. É a segunda saída lá. Aqui já ia pro lado contrário. A 80 metros, mantenha à direita. Agora sim, agora é por aqui. Aqui é a estrada correta. Vamos entrar na V, V30. Na estrada V30. 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 Bom, gente, já estamos aqui na... Saindo ali da V30. Agora estamos aqui na V30i1. V31. Estamos aqui a 3 quilômetros ali do cliente. Vamos ver se descarrega agora ou só depois do almoço, hein? Já são 11h40. Mas já começa a descarregar logo. Aí eu paro aqui fora aqui depois e... Almoço. Almoço. É porque se eles forem falar que é só depois do almoço, eles só devem voltar lá umas 2 horas da tarde. Vamos ver. Vamos ver o que é que sucede. Um quilômetro, saia da rodovia. Um quilômetro, saia da rodovia. Isso aí, aqui, ó. Catarroja. Saia da rodovia. Saia da rodovia. Na saída 8. Saia da rodovia. Saia da rodovia. E aí Com cuidado com a cautela Para voltar para os braços dela Com cuidado com a perícia Para não ser multado pela polícia Estamos aqui chegando 800 metros Está um ventinho frio Está 15 graus Mas o problema é que está ventando O vento está frio Está uma sensação térmica Sei lá, de 8 graus Alguma coisa assim Fica bem frio Ai, que solavanco ali, menino Você está doido, rapaz Rapaz, bati a cabeça aqui no retrovisor No retrovisor, não No para-brisa Para, vanidade Você alcançou seu destino Vamos ver aqui Deixa eu entregar os papéis Bom, meu povo Aqui já está quase descarregado Tem que enrolar essas cintas aí Agora ficou essas cintas aqui Eu vou ter que passar para o outro lado Para descarregar essas bobinas aqui Bom, deixa eu enrolar aqui Essas cintas aqui agora Bom, deixa eu enrolar aqui 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 Bom, pessoal Ó, tá abrindo o portão ali, quem lembra Daqui um monte de lixo que tava ali Será que aquele lixo tá ali ainda? Ou eles já deram a limpeza Bom, o negócio é o seguinte Descarreguei Porém vou ter que entrar na fábrica de novo Porque tem umas bobinas aqui que não descarrega aqui Tem que dar a volta Tem que dar a volta e entrar na fábrica outra vez Vai vendo É que a montanha de lixo saiu Mas já tá criando ali mais Mas já tá criando mais lixo aqui Se tivesse me feito alfândega ontem Eu ia dormir aqui, ia vir aqui pro cliente Eu ia dormir mesmo aqui Vou durar pra dormir aqui Dá vontade Ai, Senhor Jesus De que abrir a lona de novo Ainda bem que não é a lona toda Só um bocadinho Os caras de vez vim Com um empilhador que tem a pinça Pra agarrar naquilo Ih, agora tem que esperar o outro motorista ali ainda Entre na próxima a direita Nossa, meu, olha Bom, minha gente Isso aqui tá despachado Graças ao nosso bom Deus Graças ao nosso bom Deus A portão pra nós, hein, filho Graças a Deus Tá despachado Ô, canseira aqui, viu Pelo amor de Deus Ah Bença Tem que abrir lona aqui duas vezes Só pra tirar aquelas Aquelas Como é que chama? Aquelas bobininhas ali Fogo Vamos lá, né Importante aqui Mais um cliente feliz Mais um cliente feliz Satisfeito Mais um contrato Encerrado Vamos ali Em busca do outro contrato, né Vamos ali em busca do outro contrato 14 km 14 km Pertinho, pertinho Beleza, Creuza Tomara que eu não abri Tem que abrir É lona de novo, né Ah O outro deixou o capacete aí Esqueceu o capacete aí No Ali no Deve ser no caminhão, né Foi carregar ou descarregar Aqui pra dentro Alguma fábrica Aqui, esqueceu o capacete Do lado de fora Caiu Já esqueci Foi chinelo Saindo lá do Pairé Essa aí aqui, né Entre na segunda A direita O cara entrou aqui Só pra me estorvar Olha pra isso Só pra me estorvar Esse cara entrou aqui Agora É José É José Só só acho que eu tô de bom humor, hein Ai, ai 140 metros Entre na rotatória E pegue a terceira saída Vamos lá O camarada já vinha Pra cima de mim Pegue a terceira saída Tá Uma portuga Aqui, ó Uma portuga Segunda Matiu Temos lá 21 minutos Fora Fora As rebarbas Agora são 13 horas E 28 minutos Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Segunda saída Primeira Pegue a segunda saída Segunda Essa aqui, né É essa aqui, né É essa aqui, né Pra que hoje Eu vou dormir lá No mesmo lugar De onde eu Onde eu passei o fim de semana Lá em Casterron De fato, eu vou dormir lá de novo Aí dali Ver se eu consigo Chegar lá Em Tours Ou antes Tours Um pouquinho Ah, não precisa ser Até lá em Tours Pode ser antes Um pouco E Amanhã Amanhã não É Amanhã Hoje é terça Hoje é terça Quinta-feira Apanhar a barcaça Barcaça velha 6 horas da tarde Não O problema é que o cara Falou Agora você vai lá Do outro lado, né E esses aqui Eu não consigo descarregar Aqui Você tem que ir lá Pro outro empilhador Descarregar Tem que ser Aquelas bobinas Tem que ser Um empilhador Que tem tipo Uma pinça Né Aí Fui lá Tinha outro caminhão Tinha que acabar De parar lá E aperta a zona Para descarregar Eita Eu tive que dar A volta No prédio De novo E Parar cá Do lado Fora na rua E Naquele lugar Que eu falei Que dá para dormir Aproveitei também Eu não sei Aí na hora Que o caminhão O outro caminhão Saiu Eu vi Eu tinha acabado De almoçar O cara Me chamou Para descarregar Cheguei Estacionei Abri a lona Descarregou Fechei A lona E ó Rachei No capinado De novo Sem mais Delongas Pois é Pois é Pois é Pois é Meu povo Minha pobre Aqui Estamos chegando O cliente Aqui Aqui é uma cidade Dessa região Metropolitana De Valência Tal de Aldaia Aldaia Estamos já chegando Eu vou fazer o seguinte Vou passar a regra E fechar a conta Nesse vídeo São com imagens Aqui de Aldaia Aqui na Estrada CV 403 Que eu me despeço De vocês Aquele like Com o dedão Para cima Para fortalecer Nossa amizade Cada vez mais Lembre-se Se for beber Não dirige Se for dirigir Não beba E tudo de bom Para quem acompanha Marcão Para quem acompanha Também Marcão No Estradão Lá no TikTok E Instagram Forte abraço Deus abençoe Um beijo No coração De cada um De vocês E até o próximo vídeo Meu povo E minha cova Fui Saída Tchau Tchau